Tô marchando alegre para a glória, aleluia, aleluia Com Jesus desejo estar muito brevemente, aleluia, aleluia Aleluia cantarei na linda terra, com Jesus meu grande salvador Estarei para sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor O dia todo o dia está chegando, aleluia, aleluia Aleluia, quando todos remidos encontrarmos, aleluia, aleluia Aleluia cantarei na linda terra, com Jesus meu grande salvador Estarei para sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor O milênio passará no seu momento, aleluia, aleluia Este mundo ficará em suprimento, aleluia, aleluia Aleluia cantarei na linda terra, com Jesus meu grande salvador Estarei para sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor Estarei para sempre livre deste mundo, aleluia, aleluia, aleluia Estarei para sempre livre deste mundo, aleluia, aleluia, aleluia Estarei para sempre livre deste mundo, aleluia, aleluia, aleluia A luta desta vida vão findar, adeus a este mundo vamos dar Vem de amigo a Cristo te entregar, se queres lá no céu ter um lugar Entrega-te a Cristo pecador, Jesus morreu na cruz para te salvar Só Ele é quem salva o pecador, na cruz para este mundo de horror Para Cristo estar pronto a trabalhar, confiando irei aonde Ele mandar Pedindo as orações para me ajudar, vitória por certo temos o final Trabalhemos e não ainda tempo há, as almas ao Senhor vamos levar E assim desejamos sempre ao Senhor, a largão Ele tem para nos dar Música Vendo Senhor e monte já de mover, se confiar no seu grande poder Os patriarcas, profetas também, crerão em Deus, isso sempre convém Vem Deus Pai, vem Jesus, fé no Espírito Santo do mundo Todos que creram, maldecerão, os pecadores a Cristo virão Música Vem quando o coração fraco está Vem quando ninguém conforto te dá Vem no Senhor quando tem perseguição Vem que dá conto na violência, vem Deus Pai, vem Jesus Vem no Espírito Santo do mundo Todos que creram, maldecerão, os pecadores a Cristo virão Música Vem quando em casa a doença também Música Quando um querido se passa pro além Música 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 Sem paz, sem perdão, sem prazer me passava Sem pátria, sem rumo e sem Deus Eu sei que a vida é luta remita Mas com ternura, Jesus me ama Com Ele andarei, sempre guardarei A comunhão, sua bênção no meu coração O amor de Jesus, meu bom Mestre Meu coração transformou Feliz cantarei, louvarei Virei sempre, é meu salvador e amor Eu sei que a vida é luta remita Mas com ternura, Jesus me ama Com Ele andarei, sempre guardarei A comunhão, sua bênção no meu coração Jesus, hoje mesmo convida Vem, vem a mim sem tardar Terá vida nova e a alma remita Terá alegria sem paz Eu sei que a vida é luta remita Mas com ternura, Jesus me ama Com Ele andarei Sempre guardarei A comunhão de bênção no meu coração No mundo não tem mais prazer É só tristeza e aflição Mas passando para outro lado Achei dor do paz e perdão Vem, passa pra um lado de cá Jesus te convida a beijar Nas águas do rio da vida Alvendo a alma na vaga Tu que passaste pra lá Novamente passando pra cá Jesus, ele salve e perdoa Alvendo a dor, alvendo já O amigo que ouve a mensagem Entrega o teu coração O sangue de Cristo terá Nas águas do paz e perdão Vem, passa pra um lado de cá Jesus te convida a beijar Nas águas do rio da vida Vem, passa pra um lado de cá 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 A alma sobe tão alto, ali ouvirai-nos falar Daquele a quem eu exalto, não sabes te ver teu penar Na graça divina medita, que tem em Jesus teu Senhor Recebe a glória bendita, orando a Deus com o fervor O fã na onisciente, Jesus vem aqui pra salvar A alma da velha serpente, que anda no mundo a tentar Rosana a Deus em toemos, por sua palavra de amor Rosana e glória rendemos, a Cristo Jesus o Senhor Que graça imensa do meu Senhor Ele mandou-me assemear, e pelo mundo eu vou levar Suas palavras de amor Vai, vai, sem ver os vai Vai, vai, depressa vai Separa os campos do Senhor Vai, vai, sem ver os vai Caem às vezes os vivos graus Entre os espinhos e pedregais Muitos porém em terrenos bons Que dá depressa ao bom que vai Vai, vai, sem ver os vai Vai, vai, depressa vai Separa os campos do Senhor Vai, vai, sem ver os vai Vem que os campos abrem a questão Sempre esperando o cegador O privilégio de buscar Palmas pedidas pra o Senhor Vai, vai, sem ver os vai Vai, 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 depressa vai Separa os campos do Senhor Vai, vai, sem ver os vai Bebe a seita, a divindade Pensa os campos irão desfrutar As almas salvas verão a mim Que os ganharam sim aqui Tem solido a história da dura cruz Na qual Jesus morreu Desfazendo as trevas Saiu a luz Manando o sangue seu Jesus faleceu na cruz por si Jesus faleceu na cruz O grande amor do salvo Salvo morrendo na cruz por mim Vem solido que Cristo salvou por mim Na cruz o malfeitor Que sofrendo na cruz Ele rogou de mim Ele rogou de mim Oh, lembra-te, Senhor Jesus faleceu na cruz por mim Jesus faleceu na cruz O grande amor do salvo O grande amor do salvo Ele rogou de mim Ele rogou de mim Foi por mim Foi por mim Foi por mim Foi por ti Que morreu Jesus Aceita Cristo já Jesus faleceu na cruz Jesus faleceu na cruz O grande amor do salvo O grande amor do salvo Morrendo na cruz por mim Minha possessão eterna Mais que a vida, mais que o amor Mais que tudo que conheço És meu Deus, meu Salvador Junto a Ti, Junto a Ti Junto a Ti, Junto a Ti Quero andar com Cristo sempre Na jornada minha aqui Por prazer ou por descanso Não te venho suplicar Quero trabalhar sofrendo Mas contigo sempre andar Junto a Ti, Junto a Ti Junto a Ti, Junto a Ti Quero andar com Cristo sempre Na jornada minha aqui Pelo vale tão sombrio E também terrível mal Ter a Sua mão divina Sempre, sempre me guiar Junto a Ti, Junto a Ti Junto a Ti, Junto a Ti Quero andar com Cristo sempre Na jornada minha aqui Quero andar com Cristo sempre Oh, vivos, povo da terra Quero salvar o Senhor Quantas bondades se encerram Nessas palavras de amor Aoquim, o Lourdes vai Música Vós entregar a Jesus Ó, vivos, voz de Deus Escutar Ó, vivos, picards Voz lar o Reino da Luz Vossos pecados Deus quer perdoar Oh sim, vinde já Os isso e as riquezas Não nos contendam jamais Do evangelho a floresta Que Deus nos dá plena paz Oh sim, vinde já Vós entregar a Jesus Oh sim, vinde já A voz de Deus escutar Oh sim, vinde já Vou dar o reino da luz Todos os pecados Deus quer perdoar Oh sim, vinde já Oh sim, vinde já Oh sim, vinde já A todos os crentes Salvo morrendo na cruz Oh sim, vinde já Vós entregar a Jesus Oh sim, vinde já A voz de Deus escutar Oh sim, vinde já Vou dar o reino da luz Todos os pecados Deus quer perdoar Oh sim, vinde já Oh sim, vinde já Oh sim, vinde já Obrigado.